Galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart no vídeo de hoje trazendo em primeira mão o unboxing e primeiras impressões do Motorola Edge 30 Pro, mano um dos aparelhos mais potentes já lançado pela Motorola e cara, não tem nada desse aparelho ainda na internet a partir do dia 24 que vai aparecer ficha técnica, configurações mas nesse exato momento que eu estou fazendo o vídeo não tem nada, mano então não sei de nada, eu só sei que o aparelho é muito potente é um dos mais fortes do mundo e mano, está aqui, a Motorola mandou para a gente lacradinho, certo? então muito obrigado Motorola aí pela confiança e vamos lá fazer o unboxing e primeiras impressões do Motorola Edge 30 Pro, mano o carinho é arretado, esse aqui é brabo vamos lá, fazendo um unboxing aqui, já peguei meu amigo canivete vamos, vamos partir aqui na manha, vamos para um momento aqui muito guardado tirar aqui do plástico, eita, sensação muito boa, mano tirar aqui de boa Motorola Edge 30 Pro então bora lá, vamos abrir essa caixinha aqui, mano, que eu estou ansioso aqui na caixa não fala nenhuma especificação técnica, realmente é para surpreender o mundo então vamos lá, vamos abrir aqui o lacrezinho ó, já abriu aqui, foi vamos aqui para o outro lado, vamos ver se tem outro, não tem vamos lá, meu amigo, vamos lá 3, 2, 1, vou puxando aqui olha, já tem o brabo aqui, mano, já tem o brabo ou, em primeira mão deixa o likezão inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo e tamo junto, é nóis vamos pegar aqui o aparelho caraca, que pegada boa, mano vamos deixar o brabo aqui e vamos ver o que é que vem na caixa, mano vamos ver ó, o cheirinho, vem aquele perfumezinho que a Motorola manda e esse aqui é muito bom, mano o cheirinho está muito bom vem aqui é, no caso, os seus manuais e vem a chavinha aqui para a remoção do slot sim, ok vamos deixar aqui para a gente utilizar depois no vídeo para a gente ver como é que o aparelho é se é dual sim, nano sim micro USB, se vai suportar ou não vamos ver aqui um carregador turbo power da Motorola de 68 watts então, muito bom mesmo certo, um carregadorzão pancado, daquele jeitão vamos ver aqui, ó USB tipo C, normalzinho, padrão tipo C, para tipo C, normal, tá galera tá bonitinho aqui, vou deixar na caixa caraca, não, velho não acredito tem até fone de ouvido, meu amigo olha isso, a Motorola ainda não perdeu o costume, meu parceiro ó, fone de ouvido estéreo, tá intra-auricular com aquelas borrachinhas que eu vou mostrar para vocês vamos ver aqui mais de perto e vem entrada na entrada tipo C, ok vou mostrar para vocês aí, ó todo com detalhezinho em metal e tal borrachinhas vem as borrachinhas aqui para você fazer a regulagem aí do tamanho da sua seu ouvido, ok então, tá bom demais vamos ver agora o brabo, mano ele já vem com capinha então, completo, mano experiência de unboxing completa aqui no Motorola Edge 30 pronto galera, eu estou bem ansioso para testar esse aparelho eu não sei as especificações técnicas desse carinha aqui então, a gente vai ligar vamos mostrar o CPU-Z e vamos ver se é um dos processadores mais rápidos do mundo mano eita cara, que celular bonito vamos lá, vamos lá vou tirar aqui a capinha para você ver mais ou menos o design, ó design dele ó, o módulo de câmeras é meio arredondado capinha transparente bacana muito bom vem completo mesmo o unboxing e vamos aqui para trazer vamos ver se tem mais alguma coisa não tem caraca, mano que traseira linda 3 2 1 e vamos ver o brabo agora caraca, mano que celular lindo velho não não o mais top de todos o mais lindo de todos caraca, meu não esse está muito bonito galera olha isso, velho olha isso, mano cara que lindo, velho câmera de 50 megapixel ó, dá para ver um módulo de câmeras bem bonito olha que mano, olha isso, galera vocês lembram do primeiro Moto G, mano ele fez com que o módulo de câmeras ó, deixa eu tentar mostrar para vocês é, ele tem como se fosse o primeiro o segundo Moto G, mano que tem aquela curvatura ele tem no módulo de câmeras aqui, ó vendo? aqui, ó é rente o aparelho aqui dá só uma leve engordadinha, mano deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó deixa eu focar aqui melhor para vocês olha isso, cara olha isso, mano ó ele vem aqui rente com o aparelho e depois dá uma leve é como é que se diz um leve engordadinha como eu falei para vocês né, engordadinha cara, que aparelho lindo provavelmente, ó quase não pega manchas de dedo, mano porque eu já cliquei aqui minha mão está bem suada mesmo e ó está muito lindo esse aparelho, cara vamos ligar, galera vamos testar esse aparelho vamos escutar o som do capitalismo aqui vamos tirar aqui a película dele calma uou vamos ligar esse aparelho, cara esse aqui eu estou muito ansioso para testar muito mesmo vamos ligar aqui vamos ver aqui como é que é o corpo do aparelho ó designzinho todo aí bonitinho, tá aqui está o slot do sim card micro USB tem um microfone alto-falante aqui na parte de cima aqui na parte de cima a gente tem saída para microfone novamente aqui na parte superior aqui nas partes laterais a gente tem o botão power e os botões de volume ó os botões de volume e aqui no outro lado a gente não tem nada ok, ó vou ligar aqui o aparelho vamos ver se vem com carga cara que tela o aparelhozinho é muito bonito tá eu vou deixar no final do vídeo é para vocês que aparelho lindão mano vamos ver vocês vão ver junto comigo ligando a primeira vez uou cara mas ligou muito rápido vamos ver aqui ele está pedindo para a gente ver o chip vamos ver aqui todo cuidado aí vamos pegar a sua chavinha ejetora para mostrar para vocês como é que vem aí quantos nano SIM cards vem quantos chips vem vocês vão ver junto comigo aqui ó pegar aqui tirar pegar aqui tirei uma portazinha nano SIM card e então é dual SIM você consegue colocar aqui nele dois chips aí e vamos ver mano ignorar dois chips então muito legal você que tem dois operadores aí bem bacanas vou deixar só colocar aqui minha senha wi-fi conectamos aí o wi-fi vamos lá concordar aqui com o termo ele já está buscando aí algumas atualizações vamos deixar tudo certinho aqui mano cara que sensacional esse aparelho aqui eu estou muito doido para testar e vamos lá mano se concluir aqui as configurações eu volto com vocês configurando aqui agora o leitor de impressão digital então é na lateral aqui do aparelho vamos lá configurar aqui rapidinho passar aqui mais o dedo aqui por volta da tela cara eu estou muito ansioso para saber qual o processador não outro não concluído continuar configurando aqui juntamente com vocês aqui a tela inicial do Edge 30 Pro um dos smartphones mais rápidos do mundo equipado aí com processador Snapdragon 8Gen One GPU gráfica Adreno 730 12 GB de memória RAM DDR5 256 GB de armazenamento interno e uma tela de 144 Hz com Android 12 praticamente aí ó purinho mano aqui você vai ter a experiência aí do Android 12 nessa máquina aqui cara que top que incrível mano a gente vai fazer muitos testes com o Edge 30 Pro deixa nos comentários o que você quer ver que a gente testa aqui nesse aparelho vou mostrar aqui a ficha técnica aí para vocês ó o clock máximo dele é de 3 GHz é realmente muito rápido tá vou mostrar aqui para vocês também a memória RAM são 12 GB de memória RAM 256 GB de armazenamento interno o Android como eu já falei está na versão 12 então tem toda aquela experiência da Motorola já estou baixando aqui alguns games Call of Duty Mobile Free Fire Max vou baixar vários jogos então deixa nos comentários os jogos pesados mas pode colocar aquele jogo mais pesado que você conhece já vou baixar aqui também o Genshin Impact que é um jogo muito pesado vou deixar baixando aqui meu amigo Genshin Impact ó já vou baixar aqui Genshin Impact daquele jeitão vamos baixar e vamos deixar daquele jeito para a gente testar vários games nesse aparelho a tela dele a taxa de atualização como eu havia falado para vocês são 144 reais de taxa de atualização de tela muito bacana vamos ver aqui cadê tela tela beleza vou tirar esse brilho adaptável e vamos colocar aqui na taxa de atualização de tela mano 144 hertz de taxa de atualização de tela muito rápido a gente tem aqui agora não beleza taxa de atualização está no Android é praticamente um Android puro Android 12 bem bonito tá com a sua nova experiência aí eu acho que ele vai se adaptar às cores vamos ver aqui os papéis de parede que vem planos de fundo planos de fundo beleza vem alguns aqui para baixar olha tem uns aqui bem legais mano vou baixar esse aqui esse aqui que é mais clarozinho vai ficar mais bonita a tela para vocês verem vamos ver aqui como é que é a tela desse carinha deixa o like só no vídeo mano inscreva-se no canal ativa o sininho das notificações porque a gente vai trazer muito comparativo muita coisa top temos aqui também cara eu tenho aqui também o Moto G200 cara que a Motorola também fez emprestou para a gente fazer alguns vídeos aqui ó e está aqui ó Moto G200 é o Moto G mais rápido já lançado aí pela Motorola e a gente tem aqui o cara mano o celular mais rápido que a Motorola já lançou aí é de 30 Pro o brabo dois aparelhos aí ó aqui é o irmão mais velho e agora aqui o irmão mais novo isso aqui é mais potente olha o design aí é um pouco maior o Moto G tem umas bordas também um pouco maiores quando você pega os dois são ambos aparelhos muito bons de segurar a Motorola acertou nos dois tá excelentes aparelhos vamos colocar aqui mano quero ver um plano de fundo aqui aqui mano vamos ver se tem aquela é tela inicial e bloqueio pronto foi olha aí aqui fica nossa tela cara que lindo mano que top vou testar ó já tá baixando aqui já baixou o Call of Duty Free Fire Max Genshin Impact vamos testar muita coisa já tirei algumas fotinhas também com a câmera dele ó vocês podem ver ó câmera macro tá aqui a câmera tirei aqui ó desse canivete suíço ó pode ver os arranhões todos aqui no canivete tirei uma fotinha ultra wide câmeras muito boas e tirei uma câmera na câmera principal do aparelho não vai dar pra ver bem porque eu estou à noite aqui gravando esse vídeo à noite mas eu vou tirar várias fotinhas com ele não se preocupem tá a gente vai fazer uma análise completa mostrando tudo desse carinha vamos desfrutar ao máximo o tempo que a gente estiver aqui com ele a gente vai produzir conteúdos de qualidade já dá pra ver que aqui são câmeras de 50 megapixel muito boas tá eu dei uma olhadinha na câmera frontal cara que câmera frontal incrível porque eu não vai me aparecer aqui porque eu também não estou né ó mas muito boa depois eu vou mostrar pra vocês a gente vai fazer o reviewzinho completo tá a Motorola tá de parabéns acertou demais esse aparelho galerinha deixa o like tamo junto a nós aqui é um unboxing primeiras impressões pra gente ver direitinho as configurações tals vamos jogar ó mano aqui deve ser muito rápido pra abrir avançar tem até o Game Turbo aí permitir e tal ó só pra vocês terem o gostinho não vai abrir agora não calma calma que vai ter um momento certo ó filho vou tirar uma captura de tela arrastando pra cima aqui ó dá pra ver que tem alguns recursos né depois a gente vai utilizar tudo direitinho ah esqueci de falar pra vocês esse cara aqui é um som estéreo muito bom o som dele vou pegar aqui um vídeo meu calma aí olha galera o som o som é o Svart no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing de minhas impressões do Moto G mais potente já lançado pela Motorola Moto G muito bom muito bom muito animado aqui com o unboxing desse aparelho porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu comecei o canal muito bom muito bom mesmo vamos lá deixei só com um gostinho pra gente jogar a gente vai ver configurar e tamo junto o design é excelente tá uma pegada muito boa se fosse meu esse celular que eu ia usar sem capinha tá mas como não é meu né a gente tem que zelar pelo aparelho depois a gente tem que devolver ó vou colocar aqui na capinha dele bonitinho vamos testar com o leitor de impressão digital só os botões de volume que são bem altos mano acho que ficou bem alto aqui ó o botão de impressão digital e o power fica numa posição bem boa pra mim minha mão é um pouco grande mas agora os botões de volume tá de boa dá uma esticadinha dá pra alcançar tranquilamente e já tem toda a experiência aí do Android 12 cara tô doido pra testar deixa nos comentários os jogos que vocês querem que eu baixe tamo junto é nóis fiquem com Deus e até o próximo vídeo tropa fui tchau